Vamos lá! Nubificador total, de volta com Little Nightmares 2. A delícia de jogo, hein? Pô, nós vamos seguir exatamente de onde nós paramos no primeiro programa. Foi. Primeiro programa esse que não teve tanto views. A gente tá insistindo aqui porque o jogo é muito massa. É porque a gente quer jogar. A gente tá afim de jogar. Na verdade é isso, só porque a gente quer jogar. Pô, a gente tá da força de vocês, hein, pessoal? Deja aí aqui, vamos que vamos. Agora Little Nightmares é uma febre aqui na sala. Até a Jéssica, que está aqui conosco hoje, jogou o primeiro, né, Jéssica? Deu o final. É uma pequena obra-prima, não é verdade? É muito bom. Eu não te falei? É muito bom, gostei muito. E quando eu te falei, eu senti que você me botou fé. Não é verdade. É verdade, Cisara. Eu senti que você me botou fé. Eu falei assim pra ela, foi uma pequena obra-prima, Jéssica. Foi um jogaço mesmo. Ela sabe quando você aperta o zainho assim, ó. Desconfiando do que o amigo tá falando. Você já deu umas dicas bem ruins pra Jéssica também. Nunca na minha vida eu dei uma dica ruim. A nível de videogame? Você já deu umas dicas ruins pra ela, sim. A nível de videogame? A nível de videogame pode ser mesmo, aí vai. Ó, você lembra como é que era aqui? Eu sei que a gente saiu do lugar lá da floresta. Foi. Escapamos do caçador, pegamos um barco e paramos numa cidade muito louca, mano. E agora... Olha isso. Que isso? É um homem muito comprido. É tipo Slenderman. E tem os pés aqui, ó. Mas é só a roupa. Ah, é a roupa que tá em proporção. É só a roupa, mas imagina quem usa essa roupa. Esse aqui é o lance. Será que é o pai dessa criança? E pra onde que eu vou agora? Opa, tem um lugar aqui, ó. Achei. Achei fácil agora. Que isso? Que isso? Que isso? É o chamado. Cadê o menino? Te abandonou. O que você tem que fazer? Tá te afetando. Ai. Eu tenho que andar já. Eu achei que eu tava esperando um cutscenes. Olha isso. Olha que cinematográfico. Olha, eu tô me desfazendo, mano. Que isso? Eu tô falando que esse jogo é uma obra-prima. Coisa linda. Estigante pra caramba, né? Quando que vai virar série da Netflix isso aí? Pelo amor de Deus, que nunca vi. Você tem que ir pra televisão. Vai ter que entrar na televisão, me parece. Acho que tem que tentar desligar ela, talvez. Desligar ela? Mas você vai derreter. Nossa, eu vou me derreter todo. Que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha isso, gente. De poltergeist, né? Use L para a centralidade. O L qual que é mesmo, pessoal? Da esquerda, né? Para sintonizar a transmissão. Só que você vai entrar na televisão? Acho que sim. Vou pegar isso total. Você tá mexendo em alguma coisa? Tô, eu tenho. Ó, se eu vou pra frente, ó. Tem que sintonizar a transmissão. Vamos ver. Tem que... Olha só. Entrou. Eita aí. Ah, é a porta lá do... É a porta do Little Nightmare Zoom? Não sei. É uma porta. Tem um Little Nightmare Zoom. Por onde a... É a continuação do 1? Não sei. Até agora não mostrou que é. Mas deve ter alguma conexão, né? Parece que tem uma conexão. Pelo menos esse olho na porta aí. Parece. Olha lá, olha lá. Vamos ver o que vai passar ali. Parece pesadelo mesmo. Você anda, anda, anda e... Não sai do lugar. O nome é pré-improviado, né? Justamente, né? É. A TV desligou. Mas que loucura. Por que eu fui parado naquele lugar? Você teve acesso ao primeiro Little Nightmare. Que louco, né? É, tipo isso. Pronto, pronto. Ah, o relógio confirmado do olho também. É, é. Do mesmo da porta, né? Pessoal, tem uma corda aqui, ó. Pronto, vai subir por aí. É tipo um... Ah, mas é burrice. Porque alguém tentou escapar daí e você vai entrar. Né? É, é. Mas isso é o jogo, né, Gessa? Eu não tenho culpa. Eu tô fazendo burro. Tô fazendo o meu jogo. Tá, tá mandando prazer. Dá pra fazer outra coisa. Entrei. Olha aquela foto ali. Ó, tem um negócio aqui, ó. Botaram fogo no lixo. Botaram fogo no... Olha a foto sinistra ali mesmo, cara. Isso, era uma escola? Eu acho que era um... Ah, é a escola, Las Mochilinhas, ó. Ah, é mesmo? O internato, o internato. Eu tô no internato. Não tem o nome do Vingadores? Esqueci o título. Vingadores internat. É. É um dos próximos filmes, eu acho. Do Tyco 8G, né? Deus me livre. Ó. Eu apaguei a luz. Ah, ali, ó. No quadro. Sai na luzinha do quadro. Então, mas por quê? O que que é isso? Tá saindo luz dos olhos do quadro. Ah, tem um buraco, era usado pra espionar, provavelmente. Aqueles quadros falsos. É verdade, é verdade. Ó, mas agora não tô conseguindo ligar de novo. Puta merda. Ah, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Mas você viu, então tem buraco. Mas tem algum segredo ali, é. Tem algum segredo ali. Ah, dá pra ver nos olhos o buraco. Deu pra ver? Deu. Será que ele indicou que ali é o caminho que eu tenho que ir? Eu acho que é a dica ali mesmo. Mas vamos andar pra cá, pra ver o que tem pra cá? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Nossa. Onde os garotos dormiam. Que coisa... Isso é bizarro mesmo, né? Bizarro, né? Parece uma... Será que eu consigo jogar uma bola naquele quadro? Como é que eu jogo essas coisas mesmo, Jéssica? É com o X, ó. Pronto. Ah, o menino pegou... Cara, se aquela bola tava na luz... É, tem chance de ser ela mesmo. Em termos de level design, ele tá indicando que eu devo fazer alguma coisa com essa bola mesmo, né? O menino também pegou essa garrafa aí, essa lata. Vai lá jogar. Vamos lá jogar lá. Acho que aqui era isso que eu tinha que fazer, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, o... Tô foda. Eita. Você ouviu? Já sei. Vai dar susto, provavelmente. Olha lá. Olha o pescoção do... O pescoção do Jiu-Jitsu lá, qual é que é o nome? Do Frankenstein? É, do menino do Shikiri. É o pescoção do Shikiri. Do Shikiri. É o pescoção do Shikiri. É isso mesmo. Do Shikiri. O Jiu-Jitsu não tava envolvido com o cara fodão do videogame pra fazer um jogo? Sim. Tava, mano. E nunca rolou. Nunca? Nunca rolou. O Kojima. O Kojima e o Guilherme de Autoro e o Jiu-Jitsu. Rolou em triagem. O nome não era PH? PH Santos, um abraço. Um abraço, PH. Não era PH o nome do bagulho? Não. PJ? PT. PT, mano. PT, um abraço pro Lula. Era PT, mano. Eles jogaram o trailer pro ar e depois do jogo o Luke ficou pronto. Ele era assustador. Vixe Maria. Morreu. Morri. Vou apautar da cara. Caraca, pera, vamos lá. Nossa, foi um susto. E você viu que é tipo o Little Nightmare mesmo. Tipo, eu morri e aí quando eu tô voltando do loading, ele tá acordando. Como se fosse aquilo lá fosse um pesadelo. Cara. Cuidado. Ai. Por pouco, por pouco. Por pouco. Armadilha do Indiana Jones. Pronto. Poxa, e essa luz aí toda pra baixo? É mesmo, né? Tem coisa aí, tem coisa aí. Tem que ter atenção a todos os detalhes. Opa, você viu? Passou alguém ali, mano. Passou alguém ali. Dá uns sustinhos, né? Dá uns medinhos. E é legal também que não tem uns puzzles bestas assim, né? Tudo intrincadinho com a narrativa. Amarradinho, né? Amarradinho com o cenário. Não é tipo... Tá salvando. Ai, pegue sete peças pra fazer uma estátua de bronze. Não sei o que, né? Tô criticando de Resident Evil mesmo. Eu acho que esse nubificador aqui só não engrena, porque a gente joga muito Resident Evil. Opa, passou alguém ali de novo. Mas ali era uma criança, não era um ser. Sabe o que é louco? Porque agora... Olha isso, tá cheio de armadilha aqui, cara. Não deu um passo sem olhar todo o cenário. Nossa, mais uma coisa ali. Tem tipo, pra qual lado eu vou, gente? Agora eu tenho duas opções. Pra lá, parece que é pra lá, hein? Pro fundo, pro fundo, pro fundo. É, lá. Tá indicando meio, né? Com a luz. Tem alguma coisa ali, uma impressão minha? Tem. É uma pessoa, uma criança de novo, hein? Nossa, gente, tem uma coisa ali. Ai, é o barrilho! Cixi! Caraca! Era um mochinho de pelúcia, parece. Um mochinho de pelúcia? É. Ó, aqui... Tem armadilha aqui, né? Tem. Pronto. Tá bom. Quem que será que tá botando essas armadilhas? Será que são as crianças que tão botando armadilha contra o inimigo? Ó lá, o garoto passou ali, ó. Eu acho que sim. Não é? Eu acho que são as crianças. É, eu acho que sim. Deve ter tido um mal muito grande aqui. E olha que louco. Foi atrás dessas crianças e elas tão tentando se proteger agora. Tipo, esqueceram de mim. Isso! Esqueceram de mim. Terror. Total. Dá pra ver lá em cima que tem um bagulho, ó. É, ó. Ó o piano lá, ó. É um piano, não é? Vai cair na sua cabeça. Ó lá, vai... Opa! É um armário, mano. Como que essas crianças... Passa pelo cantinho ali, vamos pegar o ursinho lá. Eu entrei num buraco aqui, ó. Pegar o ursinho? Não, não é ursinho nada. Saiu correndo, cara. Tá louco? O ursinho é uma armadilha. É um ursinho. Pra você ir pegar o ursinho e se mistar. Ah, é. Tinha a mesma aí. Entendi, entendi, entendi. Aqui, ó. E agora, hein? Olha bem. Ó. Olha tudo, ó. Ó, ó. Vai cair. Uma mesa ali, ó. Uma luz é a luz. Hã? É a luz. Não, é uma mesa, Jéssica. Aí, ó. É a luz. É a luz. Por isso tava abaixo aquela outra lá, né? É, é a luz. Ó, você vai pegar esse pato aí, vai cair a luz na sua cara. Eles deixam a luz. Olha lá, ó. Vai! Vai! Ela bate aí. Nossa! Você tinha que ter abaixada, eu acho. Eu avisei. Ah, era isso que ia acontecer, então? Eu ia abaixada. A luz ia descer. Eu achei que quando você falava que era uma luz, eu pensei que não era uma armadilha mais. É, eu lembra que no comecinho tinha uma luz baixa? Ele já tava dando a dica lá na frente, já. Ih, garia, mano. Passou. Olha que louco. Quantas vezes já bateu nessa mesa aí, ó. Jogaço. Jogaço. Jogaço, cara. Olha. Opa. Caiu aqui. Desculpa, bloqueio. Pulo pra cá, pulo pra cá. Tá. Eu sei que tudo isso vai deixando você tenso, por tipo assim, quem é o alvo original dessas armadilhas? Cadê esse bicho? O que aconteceu nesse... É aquele pescoçudo lá. Local, ó. Aterrorizante. Eu vi muito pouco dele. Só apareceu a sombra, né, Jé? Só. Só a sombra. Oi, Shigiri. Tá, aqui não é? Vamos em frente, vamos em frente. Hahaha. Susto. Vamos que vamos. Susto. Ai. Isso é o que até queitchin, hein? Olha. O que é isso? Nossa, a gente tem cabeça quebrada. Essa oca. Sai como é que eu saio daqui? Quase... Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu acho que você morreu, Jé. Não, não, não. Morreu não, Jé. O armário caiu aberto. Eles levaram... Levaram o meu garoto. Hm. Vamos abrir a cabeça dele, hein. Será que eu tenho como salvá-lo? Acho que não agora Olha lá, olha lá, olha lá Lascou Foi embora Foi embora E agora? Eu tenho que achar outro caminho Já sabemos que é no segundo andar, né? Vamos lá Olha o martelo Outro garoto ali Esse garoto não tem a cabeça aberta Ele me matou Eu fiquei desesperado um pouquinho Eu tenho que pegar o martelo e dar na cabeça dele, mano Nossa Vai, vai, pega o martelo Mas ele não parece que é uma criatura orgânica Não, parece meio que um Pinóquio, né? Ah, gente É, pau Abra a cabeça dele Olha lá É de porcelana, né? Parece Madeira É, mano Que isso, gente? Que mente doente concebeu um negócio desse? Quem são os criadores do Little Night? Foi o Jiu Jitsu mesmo Pô, os moleques são bons, hein? Eu posso soltar o bagulho aqui, né? Ai, não posso, não! Caralho, que sorte que eu dei Muita sorte Caraca, eu tava no lugar certinho pra não ser esmagado Você tá jogando bem esse jogo aí, Bruno? Calma Olha pro alto, vê se tem armadilha Uma chave ali, ó Vou ter que meter uma chave nesse buraco aí, ó Eu acho que agora teve o martelo, tem que ter a coisa É, ali é o elevador, né? É Elevador Vamos lá, vamos lá Não tem nada Não tem nada, é pra lá É agora, hein, Bruno? É agora Olha o susto Não, entra ali, vê se tem um lugar pra você se esconder Olha lá, olha lá, tem uma pessoa ali comprida Tem, agora que você viu? A gente tava o tempo todo Eu fiz E a Jéssica falou, é agora, e pro negócio você se assusta Eu tava falando aquilo ali Eu não tinha visto Vai agachando Ah, é tipo uma professora Cabeçuda também? Será que é tipo professora de porcelana? Será que eu posso passar aí? Ela virou de costa, vou aproveitar Será que as crianças não te cagueta? Pois é, eu tô com medo disso também É muito louco isso, velho Puta merda, muito bonito Muito bizarro Será que o seu fã não vai vir? Viu? Viu, viu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, você ficou parado Fiquei parado na porta, eu não vi que tinha uma porta O objetivo não, realmente Gente, gela a espinha, mano Quando você é visto, gela a espinha, cara Eu tenho que... Na hora que ela virar, você... Já me viram, Daniel? Ô, porra Não adianta, já entrega, já Entrega Eu não vou me entregar nada Eu não vou me entregar nada Morreu Você viu que você vai ter que voltar ali depois, né? Aonde? Tem um cadeado ali onde você morreu Sim, eu falei que ia pegar uma chave ali É do elevador Calma, calma, pessoal É, é uma porta de elevador ali É uma porta de elevador É uma porta de elevador Aquela só Igual aqui do prédio, Jéssica Pera, deixa ela virar de costa Tá Pronto, pronto Agora vai, Bruninho Eu consegui até o meio aqui Vai, 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 vai Ai Calma, minha vizinha Acho que ela vai te ver Não vai, não vai, não vai Eu tô atrás da mesa Virou? Vai, vai, vai Sucesso, sucesso E aí? Vai, continua, Bruno Ela virou devagarzinho Ela me viu, gente A chave tá ali, pessoal Ai Ai, agora vai fazer barulho Eu me matei É perigo subir a armária Eu me matei Como é que eu vou pegar? Ela me viu ainda, pessoal Eu não podia ter visto Tá, calma Você me acelerou Foi por isso que eu morri Eu não sei Eu contei com uma parada Calma Você é louco, filho Morreu, morreu, morreu Eu vou jogar Eu vou jogar o barco Em cima de todos eles Vou jogar o barco Me pegaram Barco, barbário Você joga o barco Tá loucasso Vocês repararem Pra eu ficar em desespero Me faltam palavras É, vocês perdem o vocabulário Enfeite o negócio Vou parar aqui, foda-se É, na hora que ela bate o gizinho ali Parece que é isso Ela dá uma Eu acho que ela escuta E acha que é os alunos Fazendo traquinagem Fazendo tra... É Pronto Eu acho que eles não podem te ver Nem quando você entrar na salinha Não, não pode mesmo Mas aí, Jéssica Sair e voltar sem ninguém ver Você imagina a hora que eu for pegar aquela chave E o armário cair É O inferno que não vai virar na terra Calma Talvez o puzzle seja isso Pegar a chave sem derrubar o armário, né? Talvez Mas ele subiu lá e aí Calma, calma Jéssica Você tá muito afobada O que que tá acontecendo, menina? Calma, pessoal Agora vamos lá Tá ansiosa, né? Entrei Entrei E não chamei a atenção de ninguém Pronto Suave Agora a gente vai ter que pegar aquilo lá Sem derrubar essa porra Como? Não sei Talvez Dá pra... Ah, não, já sei, já sei Já sei Já sei Eu vou ter que derrubar o bagulho E me esconder aqui nessa caixa Ah, ali no fundo Tem um negócio pra você puxar Aqui Ali é verdade Será que vai fazer barulho? Talvez seja... Talvez você tenha que escapar aí Você vai derrubar Pegar a chave Esconder naquela caixa E depois fugir ali Pode ser? Não tá acontecendo nada aqui, Jéssica Ah, então não vai pra puxar Mas é isso Eu vou ter que derrubar o bagulho E me esconder ali Quanto vocês querem apostar comigo? É isso, é isso Vou fazer isso agora Pera lá, ó Dito e feito Pula, 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 pula Sai, Bruni Ai, eu morri Morreu Sai, Bruni Na teoria é fácil Olha lá Que bom que começa daí Vai lá Sai, Bruni O nubificador é bom demais de gravar Pega a chave Não, calma Pega o cacete, você é louco Dava tempo Qual foi o último vídeo Da nossa programação Que você se divertiu tanto fazendo? Era ela Ai, caralho Ai, que isso? Puta que o pariu, cara Que medo Nossa, abriu ali Quando ela trancou a porta Nooo Espetacular, bicho Nossa, eu arrepiei Que medo Nossa, eu arrepiei Muito foda O pescoço dela lá Animal, oh, Drago Animal Ah, eu guardei a chave no bolso Que tem Ah, inteligente Porque eu não preciso ficar carregando Precisa ficar segurando Ah, pô, ajuda, ajuda Ajuda demais Você vai ter que voltar de novo agora E agora, agora é o bicho Vamos ver, vamos ver Caralho Onde eu tô? E eu tô ali Nossa, agora eu entendi Por que as crianças não tem a cabeça Olha o tamanho da régua Olha o que ela estava escrevendo lá Nada, tipo uns Garrancho só, né Ai, meu Deus Nossa Senhora É tipo uma tortura Pra essas crianças, velho Tortura Cadê você? Olha a cara dela Tá me lembrando De certa forma Também o The Wall Do Pink Floyd Ai, meu Deus Calma, calma, calma Eu tô atrás daquela mesona lá, Jéssica A mesa do professor Olha, tem inclusive um Um assã Comida ali E agora eu vou, gente? Calma, não, ainda não Quando ela vier pra cá Assim, aí você vai Aí, aí, agora é o bicho Isso aí Agora é a hora Cuidado pras crianças não te caguentarem Eles não seriam capazes disso Hum, ela te viu, não? Ela te viu Viu A porta é pra cá, viu, Bruno Aí, aí, aí Ela te comeu Ela te comeu, caralho Eu não sabia o que fazer Eu travei, gente Esse jogo, né Pra maior de 18 anos, Jéssica Claro que é O que vai fazer com a cabeça das crianças Um negócio desse? Se eu jogo essa porra aí Com 14 anos Eu fico louco pra sempre Eu acho que é dessas Gente, onde que eu tinha que ir? Era pra lá, né? Eu tinha que voltar pra mesma porta Que eu entrei, não era isso, não? É, pra que era lá Essa daqui Ali não Onde você tava não era a porta Não era nada Eu travei ali, cara Eu travei Eu falei, meu Deus, e agora? De medo De medo Não passava nenhum Um wi-fizinho Ai, nossa senhora Já te pegou, já? Vixi, eu até estourei o áudio agora, eu acho Porra, cara É fácil É tranquilo Se andar de pé, ela vê, né? Sim Ai, eu sempre me assusto Agora é a hora de eu passar aqui Era a varinha de marmelo, né? Que antigamente os professores usavam pra bater na mão das crianças A gente viveu há poucos anos Aconteceria isso, né? Não é louco pensar nisso? É louco A professora mandava a criança ajoelhar no milho Nossa Bater com varinha de marmelo na mão Essa época a mais Ah, meus pais Nossos pais, é Pois é Mas é pouquíssimo tempo É verdade Tortura com criança, Bruno Tortura com criança Instituição de bater na mão Você dá Tipo, até pouquíssimo tempo Apanhar na mão de professora eu tô apanhando É Apanhar na mão Jogar giz na tua cara Ó, pera Pessoal, e agora, hein? É agora Vai lá, vai lá, vai lá Corre, corre Aproveita Ah, agora ela vai virar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cadê você? Ah, te viu Não, você tem que ir na calminha Tem que correr Passou, passou, passou Ah, mas eu me escuro dela Nossa, velho Você é louco, mano Vai pro fechadura Fechadura Eu vou correr, creio diabo Vai lá, vai lá Ali, filho Vai, cacetada O Pai Norte Vai, cacetada Fechou Yes Consegui, meu, velho Nossa Eu tô ouvindo seu coração daqui, velho Consegui, meu, irmão Ufa Ela vai subir o elevador, hein Ela sabe que eu tô aqui agora, mano Fica louco, velho Ela sabe É a hora Onde eu vou? Aí, eu Vou pousar aqui E seu amigo tá aí Nesse segundo andar, né Agora a gente tá bem próximo A gente tem que achar ele Nossa, mas tem inimigos, mano Ah, ele tá com o chapéu de burro É Tem inimigos Eu preciso achar uma arma Uma arreta Será que todas as crianças São inimigas mesmo? Passa correndo Ou pra ganhar pique? Passa na boa Pra ver o que vai acontecer Passa na humildade? Passa na boa Pra ver o que vai acontecer Aí O garoto tá entretido ali Ele tá limpando o chão Ou ele tá rapiscando? Ele tá rapiscando Ele tá rapiscando, velho Tem um pau ali, ó É a marreta Ah, ele tá preso, ó Na parede Nossa, coitado do menino Ah, ele tá amarrado, velho Você vai ter que dar um jeito De pegar aquilo, né É um cano, parece Sem ele conseguir encostar em você Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele vai ter que ir pro real Ele vai me pegar Você vai ter que ir lá pelo cantinho Lá no fundo E aí dou a volta E pego bem pela lateral É, é E aí ele vai correr como aquela Bichão acorrentado do Mario Assim que fazia É, o chompe Chompe? Chompe, chompe Calma, ó Então é isso Eu vou fazer isso O garoto não me viu Ele tá desenhando, velho A dica é que ele desenha Vai até onde o desenho dele, vai Que ele tá amarrado Ele só consegue desenhar até lá, né Ah Caralho, genial É, a margem de segurança aí, ó É isso mesmo, velho Mas ali ele te pega Não, aí não pega Calma, calma Sai, sai, sai Sai correndo Sai correndo Ai, caraca Sai correndo Aí, aí, perdeu Só que pro outro lado Olha lá Ah, coitado Eu tô com dó dele Eu também tô Tô com dó de todas essas crianças aí Olha lá, olha lá Agora ele cai, ó É, mas tem que fazer isso pro outro lado Ah Quase, quase O que tem dado um X nele Eu apertei o quadrado Tem que ser do outro lado Porque daí ele vai cair daquele lado Não, eu peguei o pau Eu desço o pau lado Mas ele é pesado Ele tava arrastando assim O negócio de metal O garoto? É, não sei Não vou devagar aqui não Já percebi o esquema Vou correndo Isso, eu não chego aí Olha lá Tá, isso Demorou demais, eu acho Não, tá tranquilo Tá preso ali, ó Olha que sofrimento, gente Deixa eu trair ele aqui, ó Vem pegar Pronto, agora vai lá Pega o pau Tenta, tenta, tenta Sai correndo com o pau ali Tá vendo? Dá a mão na cabeça Ui, conseguiu Nossa, calma Não precisa Não precisa Não precisa disso Você já matou Já está morto Cruelidade, meu Deus Ah, e aí quebra aqui, ó É, mas sem matar o garoto Eu não ia conseguir nunca Não, claro que não Ó, vários chapéus de burro Vários chapéus de burro Ó, tem uma janela ali, ó Aqui, ó, uma janela Aqui, ó Vamo, 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 vamo Você não tem um isqueirinho nesse aí? Não, né? Um o quê? Um isqueiro Ah, é, no outro tinha um isqueiro, né? Pode crer Você tá querendo fumar? Melhor descer, gente Ai, que susto Calma Vou pra excursão Vai aparecer a cabeça dela aí, Bruno Será que ela vai vir aqui? Vai aparecer a cabeça dela aí, Bruno Não vai, não vai Vai, vai Nossa, que susto Que bagulho tem Ai, ai, Deus Ai, isso é louco Nossa, mil vezes mais tenso que Resident Evil, né? O quê? Chora, Jéssica Você tá vendo Pra quem se adaptar? A cabeça dela sobe ali mesmo, velho Olha lá Ai, isso é licenção dela Isso entrega Vai ter que descer nesse lençol ali, ó Qual lençol? Não, tem um lençol no primeiro pulo Tem um lençol no primeiro pulo Ah, se ela subir eu tenho um buraco ali? Tem Você só consegue pular aí mesmo? Ai, quando cai na tábua Se esconda a caixa, se esconda a caixa Puta ideia é minha, hein? Calma Vixe, mano, é muito louco Olha, Bruno Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Agora eu passo? Agora eu passo, pessoal? Você vai ter que derrubar esse vidro aqui Vai chamar a atenção dela de novo Ah, mas tem outra caixa ali, ó É É isso Você consegue pular isso aí? Sem chamar a atenção dela? Não Eu não sei Nem tentou, na verdade Pronto, pronto Pronto, calma Mas demorou pra cair lá embaixo Vem ela de novo Eu acho que eu tinha uma professora igualzinha essa aí Eu também tinha, mano Eles conseguem evitar um estereótipo de professor muito bem, né? Um arquétipo assim Chamava Marcia meu professor Ué, minha mãe é uma professora que chamava Marcia Dava, ela era na Quara? Dava, ela era na Quara Escola pública? Escola pública Você brincou? Ai, dá pra banho, mano Você tá brincando? Olha, eu peguei mesmo Mas assina mais essas águas mesmo Que puta que o pariu, Drago Não é possível O mundo é muito pequeno, cara Todas as babacas Ótima, professor, né? Só que era assustadora, sim Era um pouco assustadora Agora é o seguinte, pessoal Presta atenção Eu vou ter que derrubar essa tábua Pra fazer uma ponte Vocês acham que eu vou ter que correr depois, né? Derruba e já corre Corre, é porque eu não tenho onde me esconder, não Não tenho onde me esconder, né? Ou será que aquela caixa ali pra eu ficar É tipo isso, ó Dá pra abrir essa caixa? Não, aqui, ó Ah, pode ser, amigo Essa caixa já tá desse lado aqui Você entra, não entra? Ah, é Entra, é o jeito Vou ter que fazer isso Senão vai dar ruim Ou será que eu consigo derrubar e correr, mano? Acho que eu posso tentar, hein, velho Tenta, mas você vai morrer Sobe, filho da puta Você aceita o buraco Se você fosse mais rápido A Márcia te pegou, hein? Gente, esse negócio é muito tenso, mano Ah, não, tudo de novo Esse cenário é uma escola, né? Oi? Esse cenário é uma escola É uma escola Eu quero me esconder, eu tô conseguindo Era só entrar na caixa Eu não tô conseguindo me esconder, mano Gente, o desafio agora Vai ser passar dessa professora Falando de uma escola Completamente diferente dessa escola assustadora A Alura é uma maravilha A Alura é uma excelente escola Pra você Que quer subir de nível na sua carreira E fazer altos cursos tecnológicos A distância do Brasil Uhul! E aí, velho? Olha, senhoras e senhores Não vai ter um link na descrição Aí pra você usar agora E já se matricular com 10% de desconto Link na descrição e código na tela também Pode tá aí na tela também Alura.com.br Barra promoção Barra foco e nanquim Corre brusado Corre brusado E tranquilo Agora eu tô tranquilo Você tá aparecendo um pedaço da sua cabeça ali Não, não Agora eu tô tranquilo Pra poder falar que a Alura Realmente é a melhor Plataforma de curso tecnológico à distância Do Brasil, tá? E é parceira aqui do canal E uma boa é você ajudar também Os canais que você gosta Confiando nos patrocinadores Que eu os patrocino Não é verdade, Danielzinho? Com certeza Dá uma moral aí Seja um aluriano Usando o link da nossa descrição, beleza? Tem curso de tudo quanto é tipo São mais de 1.200 cursos Para você Você é louco, filho? Tem que entrar no buraco direto ali Tem, tem Aí, pronto Consegui, consegui Foi, foi, foi Qualora? Foi! Foi, foi Jabá perfeito Tática perfeita Timing perfeito Que momento? Que momento? Momento histórico Obrigado, Alura, hein? Obrigado, Jessica Ela tá ali Tá Por trás das estandes ali, ó E agora, hein? Tudo é volukit aí Será que você consegue ir por cima? Não, tem que ser por baixo Por baixo Vai ter que usar Vai ter que usar invariavelmente essa escada aí Os buracos que tem ali na estante, né? Aí você consegue jogar ela pro lado, viu, Bruno? Ela tem uma rodinha? É E como que eu jogo? Ah, é isso Eu já tinha que ter jogado É Eu subi no lugar errado Subi no desse Não morri Pô, será que um dia a nossa coleção vai ser grande O ponto de ter uma escada móvel pro Ah, vai, vai, vai Vai, né? Vai Será que a cabeça dela vai aparecer assim? Ai, meu Deus Comara que não Eu tenho certeza que vai dar um susto desgraçado Vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui Eu quero ter uma coleção dessa aí, Danielzinho Desse tamanho todo A sua coisa é isso já Acalmou Acalmou, pulou Ai Chama a atenção dela Já prepara o seu oi Aí, olha lá Sai, meu diabo Passou, 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 passou Obra de arte Eu quase me urinhei, irmão Que isso Eu preciso pra um banheiro Eu tô com mexiga cheia Mexiga cheia Você também, Jéssica? Eu também Ó, eu acho que dá pra escalar esse monte de livros, hein? Com certeza Vamos lá Mas vai cair coisa Olha lá O que vai acontecer? Vai ter um livro A porra de um livro solto ali Vai cair e vai vir a mais Não, você tem que ir pelo outro lado e pular pro Pro outro monte Tá Olha a cabeça dela lá Mister X Calma, Daniels Eu não falo nada Olha isso Que insano, brother Eita, amenda Ô, ela tá lá ainda Vai que dá Ai Vai, 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 vai Pulou, pulou Aí, garoto Fechou a porta Tá tranquilo Tá suave Passou Anda aí Passou, velho Passou, passou Tá, chegamos aqui Ó, parece o Esse barulho de serra é daí? O lounge da casa do senhor É do vizinho É do senhor Esqueci o nome dele Parece o que, Jéssica? Ah, aquele cara da Marvel Mago Doutor Estranho Parece mesmo Aquele cara da Marvel Mago Trabalha com a gente Aqui tá nossos vídeos Há uns 4 anos Aquele cara da Marvel Mago Eu tô com fome Desculpa Ó Tem um corredor aqui, ó Umas peças de xadrez Gigante De dama Acho que você não vai É, não tem atura Vê se você consegue pegar Um caixão Será que eu posso encurrar Essa peça? Ah, tem isso aqui, ó É a cabeça da peça Ah, olha aí A torre Que legal, cara Você sabe jogar xadrez? Sei Sabe nada Sei, é verdade Sabe nada Você mal sabe jogar videogame Sabe jogar xadrez? Eu joguei xadrez, inclusive Com o York lá na Escócia Nossa, que chique Desculpa Desculpa aí O cara provou Que sabe mesmo Eu joguei na Escócia Pera Nossa Tem uma cabeça Na peça de xadrez O corpo também Ele tá amarrado todinho Cadê, Jéssica? Cadê, Jéssica? Ali pra trás, ó Nossa Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei A professora amarrou o menino Na peça de xadrez Como é que o rei se movimenta? Ele foi feito uma vez só Pra todos os lados Sabe mesmo, cara Eu sei, pô Por que a gente nunca jogou? Eu não sei, você? Eu não sei, ué Eu vou fazer um tabuleiro de xadrez Antes de passar lá Você sabe jogar também? Eu jogo Gosto muito E o bispo? Como é que manda o bispo? Não lembro Sabe, sim, né? Na diagonal, pô Torre reto Será que você não tem que pegar, inclusive? Peraí, pessoal Vamos passar a atenção no puzzle aqui Tem umas partes do assoalho Que tá meio coisadinha Será que você não tem que colocar As peças em cima deles? Os caras duvidaram mesmo de mim É por aqui, Jéssica Olha o desenho, velho Tô louco Opa, tem aqui, ó É, mas você tem que resolver Coisa com peça aí, bicho Tá posto, né? Ó uma peça aqui Como é que eu subo aqui, gente? Opa Homem, que saco, hein? O ruim é acertar os comandos Pronto Isso aqui eu posso empurrar, né? Pode Ai Tirei um pedaço É pra você colocar lá Porque tem as brancas que estão sem... Será que tem que colocar Em cima de todas as peças? Eu acho que sim Por quê? Mas tem que ter um motivo, né? Tem que ter alguma coisa Tem que ter uma lógica, ó Por exemplo, ali Será que é pra alcançar essa mesa? Uma mecânica aí Que peça é essa? Ó, lá também tem uma, ó Tá vendo? Aonde? Ó, o de cima é o bispo O que ele tá na mão é um rei Ou um peão, né? Não O rei é um menino Você tem que dar cheque e mate no menino Não, não é possível isso, Jess Não teria lógica começar a jogar xadrez aqui com o garoto Coloca na frente Na peça da frente do menino Vamos ver Nada aconteceu Você consegue subir na outra mesa? Tem uma outra peça ali em cima? Eu tô falando disso Alguém folga? A mesa da esquerda, meu Deus do céu É isso que vocês estão falando É louco assim que subir aqui Vai ter que dar um jeito Empurrando peça Derrubando a mesa Aquela lá que ficou pra fora Você não consegue pegar de volta? É, é verdade Ah, pode crer, hein Vamos ver lá Vamos ver lá Qual? Essa daí, dá pra soltar? Pronto Essa aqui Às vezes eu não sei se você fala propositalmente Pra tornar a coisa mais engraçada Ou você é só burro, né? Eu acho que é Na segunda opção Aí, ó Sobe em cima dela Eu subo em cima Sobe! E não foi? Você tá encochando Aêêêêêêêêê Ó, acertei a cabeça do garoto Esse é o seu amigo? Ou não? Não Não, é um pinóquilo Não pode ser meu amigo esse Tá doido? Ele tacou um cabelinho de tigela Acendeu uma luz Aí ó, deu check E o que isso significa? Mas calma, tá faltando uma ali ainda, né? Tá faltando uma Por que que? Vai ter que pôr a outra aí Isso é só pra indicar que nós estamos no caminho certo? Você vai ter que pôr a outra ali, ó Vai fazer alguma mecânica Você não consegue subir nessa mesa trocando as peças ali, ó Mas tem só uma garrafinha Ah, pode crer, Jéssica, vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o seguinte, ó Vou tirar essa peça aqui Tem toda razão, Jéssica Vou levar ela pra cá, ó Aí vou pôr essa aqui Ali Pronto É isso, né? Faz sentido, não? Mas não acendeu a luz dessa vez Mas sobe, sobe a mesma Eu tenho que pôr essa daqui agora, ó Naquele lugar onde estava a outra Isso aí, carota É, vocês estão vendo? Ó É do vizinho? Do vizinho? Como é que eu subo aqui, gente? Não, pode nem tudo Aí, pronto Teve um barulho indicando que o puzzle funcionou, né, Jéssica? É, eu acho que sim Aí, pronto, pronto E agora? Pera Será que você vai quebrar essa garrafa pra chamar a professora louca? Não Ô, louco Boa Boa, Draco Foi totalmente sem querer Vamos lá A chave De onde que era a porta mesmo? Ah, era lá no hall do Doutor Estranho, né? Isso Guarda aí no bolso Pô, foi legal esse truque aqui, hein, gente? Foi legal Olha esse puzzle aí É, difícil na medida, né? Sem ser aquele difícil chato pra caralho Que não dá pra resolver Que você tem que ir na internet buscar a solução, né? Tipo Resident Evil, né? Tá Pinta Ah, é o outro Pinocchio Achei que ele sonhou Pega o pimenteiro Pega o pimenteiro Você vai ter que jogar a pimenta na cabeça dele Mas eu não consigo Não, não Tem uma concha ali Talvez você tem que dar a conchada Ah, é a conchada Tem outro lá, ó Nossa, tem outro ali, ó Tem mesmo Ih, eles vão pra cima de você Tem três Se prepara Se prepara pra porrada Pega aí Pegou, pegou, pegou Vai, vai, vai Outro Nossa, ele foi estrategista Ele brecou antes Ele parou assim, né? Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá O pimenteiro não serve pra nada mesmo Serviu pra nada Só pra dar Só Miss Direction O outro O outro já tá esperto, né, cara? Já tá vacinado, hein, Drago Aí Aí, garoto Ó o outro já vindo Ai, quase Eu pensei que eu ia perder, hein Quase Quebra a cabeça dele Pra ver das duas Ih, tá com um bug Doidão ali Cadê? Ali, ó Tava um bug aqui, né? Aqui, ó Ai, a peça voando Loucamente Nossa, que feio Que feio isso Magneto, gente Tudo bem, é perdoável, né? Magneto de madeira Perdoável Coisinha que acontece Ó o som que tá Você consegue ouvir o barulho? Meu Deus! Nossa senhora E agora? Agora não vai ter jeito, né? Que isso? O que eu vou fazer agora? Tem uma serra elétrica? Alguma coisa? Uma metralhadora ali? Mais eficaz do que uma concha? Nossa, o pessoal Só vou te falar Que essa parte Essa parte Que eu acabei de passar E vou ter que passar de novo Foi difícil Não foi fácil Eu fiquei tenso o tempo inteiro Essa aí? Essa aqui mesmo Essa brincadinha que o garoto dá Já era Tá vendo? Pronto, um Esse aqui que é o difícil, mano Essa paradinha dele, né? Ó, esse olhazinho dele, cara Esse passe Mas na hora que ele para Você já consegue bater Toque me voe Já dá altura, eu acho Como? Na hora que ele parar Já dá, né? Esse toque me voe dele aí O que é toque me voe? É futebol, né? Você não entende Porra, que giro Nem eu entendo Explica aí nos comentários O que é toque me voe, pessoal É tipo o argentino falando? Toque me voe? Isso, passa e vai, é Uia! Pronto, resolvi Não larga a concha Calma, Bruno Não precisa de crueldade Basta um Não dá A concha vai largar sozinho Mas escuta, pessoal Como é que eu vou fazer? É, ó Para eu abaixar Ah, eu consigo levar Pera, pera Mas na hora que você abrir Calma, calma, pessoal Tá uma rinha de galo ali, hein, pessoal Tinha um doido ali É, um moleque batendo a cabeça lá no fundo Isso é louco Ele não tá lá na cabeça Ele tá tentando arrancar o bagulho da parede Ah, é? Eu não consigo ir, Daniboy Calma Para eu ir, eu tenho que jogar isso fora Não, é outra coisa Use a cabeça Vou ter que levar a cabeça do menino para bater neles Não, você vai usar a cabeça no lugar da sua Você vai se passar por eles É isso Nossa, que genial Boa sacada, né? Eu sou esperto, né? Caralho Nem precisa do chefe Caralho Eu pensei, tipo, use a cabeça Primeiro eu pensei que você tava falando para eu pensar Ah, pensa É, mas não foi isso, né? Aí eu falei, vou pegar a cabeça para bater nos moleque Não Olha lá, você só agir que nem esquisito Dança, dança Pega alguma coisa aí Olha lá, olha lá E vai indo Opa, não, tromba Evita trombar Evita trombar Aí, dá uma esquisitice Faz uma esquisitice Nossa, eles estão fazendo bullying com a outra menina Olha lá Estou perturbado Olha o garoto olhando para a tela Meu Deus Nossa senhora Que legal essa cena, caralho Muito boa Olha o moleque Sinistro, velho Ai, que sinistro Que tem aí E tudo com cabeça de porcelana Que isso? O que aconteceu? Ai, eu só tava lá atrás Como é que eu vou passar? Você tem que abaixar Baixa, baixa Ah, tem que abaixar Ai, tem que vir pra cá agora, ó Se quebrar essa sua cabeça aí Nossa, já pensou se quebrar isso? Vai acontecer isso na saída, eu acho Olha lá, olha lá Vai, 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 vai A professora tá vindo Que professora? Não, eu ouvi um barulho muito esquisito aqui Você tá com o fone, né? Você ouve melhor que nós Nossa, você viu, cara? Quase que eu perco a cabeça ali, mano Quase Olha o bullying ali comendo solto, velho É isso E aquele ali tá com a cabeça quebrada, ó Que isso, cara? Cara, que louco esse jogo, velho Que jogo louco, velho É louco Caralho, cara Ó o moleque ali em cima, ó Arteiro Será que ele vai soltar isso de mim? Onde é que é da infernal também, né? Oi? Será que a escola pública brasileira é desse jeito? E agora, pessoal? Quebrou Bom, pelo menos você já passou Mas eu quebrou no lugar seguro É Tem um botão ali, ó Você tem que jogar alguma coisa Tem uma garrafa de vidro aqui Tem um lugar pra subir aqui, pessoal Sobe aqui de novo E aí Sobe aqui Olha lá, ó O moleque arteiro, o que eles fizeram, ó O que é isso que você achou aí? Não, você tem que subir ali Eu peguei o negócio sem querer, mano Deixa isso aí Sobe aqui Ah, é um laboratório Você tá, tipo, num laboratório É lá, cérebro Não é forca isso aí? Isso aí é... É forca? É fio de cobre É forca, mano É uma forca Mas dá pra pular nisso aí, hein Será que eu subo? Aí, ó Se não é uma forca Pronto Pô, dessa vez você pulou bonitinho, hein E agora? Pra onde eu vou? Pra lá, né, Drago Pra onde eu vim? Um pra cima Aí Ah, aqui Vai no cérebro, ali Ah, tem um jarro de cérebro No formol, né O que eu faço com isso? Não sei, calma Quebrou lá embaixo Tragou o cérebro Olha, o atalho Acho que você vai jogar o cérebro no... No botão No botão Eca 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 Puta que eu pariu Olha a imaginação dos caras Era isso mesmo? Que baralho Eita Ferro Tá ali ela Será que vai ser... Passou? Vai ser o último combate com ela? Talvez Que que é aquilo no... Olha, ela tá fazendo experiências Tem um sapo ali Meu Deus do céu É um sapo? São sapos Comparando pra aula de ciências A cara dela é toda dura, né Parece meio... Não vai falar que parece Professora Marcia nada Não vou Agora que eu percebi que pegou mal Eu vou parar Vai levando a piada Até o cara ficar bravo E agora? Só empurrar Vixi, era um laboratório de... De anatomia Biologia Aula de biologia, né Olha lá Mais cérebro O pior é que formou Esses laboratórios assim Tem um cheiro gostoso, né Normalmente Esse deve ter, né Olha um pé ali, ó Você vai ter que subir nas mesas, hein O caminho é aquele ali, ó É É a janela Puta que pariu, gente Ela te viu Já é Fica parada aí Não, ela não dá pra não dar Não Você deu um nó na cabeça dela É igual toda a mesma Ué, por que você não consegue andar pra frente ali? Calma, calma, pessoal Calma, pessoal Não faz pergunta nesse momento O que você tá achando da série do Senhor dos Anéis? Toma a banca Ela me viu Pegou? Pegou Mas o que tem que fazer? Vamos encerrar aqui? Não, vamos ganhar dessa amostra Você tá doido? Tá bom, tá bom Parou aqui E vai devagar, né Se isso Vai, vai, vai Tranquilo Vai, por favor Se esconde Ah, vem, pacou ali Rapidão Olha, velho Que andada Vem, agora vem Vem, vem, vem Vem, esconde aqui Aí, garoto Pronto Ficou, ficou, ficou Ficou Pode ir Deu uma corredinha Não te guia, hein O que é aquilo que ela anotou? Nada Ela é lelé da cuca, Jessica Ela só escreve Esse povo não Você acha que eles vão Você acha que eles vão escrever Coisas exatas ali? Coisas lógicas? Óbvio que não Ela tá escrevendo loucuras Vai, Bruno Para de falar, abobrinha Joga Agora é velocidade Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Não é um buraco, pelo amor de Deus Calma Acabou Pronto Ufa, viu Afobação nunca é resposta Para nada Vai ficar grande Isso doificador É, acho que já tá Na hora de encerrar, hein Achei que ele ia sair do caminho O negócio do camarada Eu nem vi, mano Eu nem vi, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse nobificador E deixar o combate final Para o próximo? Vamos Vamos, é melhor, não é? É Ai, porque realmente Tá tenso aqui, galera Rapaziada Vocês não vão perder o próximo Não, não dá pra perder Não tem como É imperdível Não dá pra perder E vai sair ainda Se mover esse mês, hein, Jéssica? Será? Ah, tem que fazer, Jéssica A gente faz Que o próximo vai ser Assim Vai acabar Você tá entendendo? Vai acabar agora E nós vamos continuar Na verdade Aí você Todo mundo se ouve Aí você se vê de emenda Na edição Depois, ó Tipo, editei até aqui E exportei Depois você edita até lá E exporta Entendi, mano Parece fácil É isso aí Na teoria é fácil É fácil É o que você tá falando Você não tá entendendo Pessoal, nós Nós vamos no próximo vídeo Que nós vamos passar Toda essa molecada E matar a professora Isso Acho que ele vai matar Na verdade Será que mata? No Lirio Lá de Marcos Você matava os chefões Matava Eu não lembro do chefão anterior Do dois Beleza, pessoal Obrigado pelo seu like Tamo junto E até a próxima Tchau